Fala pessoal, beleza? Eu sou Atreza, mais um vídeo pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como achar a Badlands aí no Minecraft 1.21.1 tutorial aí, muito simples e fácil, tá bom pessoal? Vou mostrar pra vocês aí como é que vocês vão achar aí no Minecraft Java Edition e no Minecraft Bedrock Edition aí também, tá bom pessoal? Vou estar mostrando duas formas aí, simples e fácil. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que saber a CID, né, do mapa de vocês, beleza? Peguei a CID aqui e agora vocês vão ter que saber as coordenadas de vocês. No caso aqui é menos 64, 725. Agora vou estar deixando um site aqui na descrição, só vocês abrem o site, não precisa fechar o jogo. Vocês vão colar a semente aqui, certo? Aqui vocês vão selecionar a versão e aqui vocês vão colocar o X e o Z, as coordenadas de vocês. Clica aqui em Go, certo? Vai aparecer aqui onde que eu tô. Vocês vão marcar aqui, ó, essa caixinha, vão clicar aqui. E no caso, pessoal, vocês vão descer aqui, ó, até vocês acharem aí, é Bedlands, tá bom pessoal? No caso aqui tem vários, tem esse daqui, Herodad Bedlands. E tem uma que é só Bedlands mesmo. No caso aqui é essa daqui, ó, marquei ela e aqui já mostra as coordenadas ali, tá vendo? Aí nesse cantinho aqui, pessoal, lá. Mostra as coordenadas. E no caso, essa bolinha vermelha aqui sou eu. Vou ir até esse local aqui, certo? Prestem muita atenção se tiver sinal de menos, se tiver sinal de menos, sinal de mais, pra vocês não errarem. No meu caso aqui, não tem sinal de menos e eu vou dar um TP pra adiantar aí, certo? Olha aqui, como vocês podem ver aí, funcionando aí 300%. Pessoal, caso não funcione de primeira, é só vocês tentarem mais uma vez que vocês vão conseguir, certo, pessoal? E foi esse vídeo, espero que vocês tenham deixado, tenham gostado aí, né? Deixa aquele likezão aí, se inscreva, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, fui!